E aí galera, firmeza! Aqui é o Mario Bigode e hoje vamos dar uma olhadinha nos requisitos mínimos e recomendados para o PC para você rodar o Star Wars Battlefront. É um vídeo bem rápido, só informando mesmo para você que tem PC e quer rodar o jogo e está aí com dúvida se vai rodar bem ou não, tá? Então vamos começar pelo requisito mínimo que é pedido, que é o sistema operacional Windows 7 de 64 bits ou posterior. O processador que está falando aqui com base Intel seria um i3-6300T ou equivalente, né? Se você tem um AMD, veja qual é o equivalente a esse Intel i3. Memória mínima de 8 GB de RAM, é bem pesado nessa parte aí. Disco rígido de pelo menos 40 GB de espaço livre. Placa de vídeo NVIDIA seria uma GeForce GTX 660 de 2 GB. E ATI seria uma ATI Radeon HD 7850 de 2 GB também. E DirectX seria 11.0. Nas especificações recomendadas, a gente tem aí uma exigência de Windows 10 64 bits ou posterior, né? Logicamente. Processador com base Intel i5-6600 ou equivalente, como eu falei, se você tem um AMD, você vê qual é o equivalente. Memória RAM 16 GB de memória RAM. Sim, esse jogo está pedindo muita RAM. Disco rígido de 40 GB livres. Placa de vídeo NVIDIA seria uma GTX 970 de 4 GB. E a AMD seria uma Radeon R9 290 de 4 GB também. E DirectX 11. Galera, como a gente viu aí, não está muito leve as especificações passadas pela produtora, né? Eu tenho aqui um PC razoavelmente bom. Eu tenho um PC com uma 770 e 16 GB de memória, tá? E ele está pedindo como mínima 8 GB de memória e uma 660. Cara, é um pouquinho pesado para muita gente. Só que tem aquilo, galera. As vezes eles soltam isso aí porque realmente eles querem falar que o jogo vai estar foda, que eles querem promover a importância de comprar equipamentos novos como a NVIDIA, uma ATI e tal. Porque a gente não pode ser bobo de não acreditar que essas empresas de peças de comprador, a NVIDIA, por exemplo, a Intel, o que for, bancam parte do processo de desenvolvimento de alguns jogos. Então, há uma troca aí de favores, entre aspas, né? E também tem o lance de que, infelizmente, a grande maioria de jogos para PC acaba não dando muito lucro para as empresas. São os consoles que dão bastante lucro para as empresas. Não pelo preço, mas pelo número de jogadores mesmo. Então, eles não colocam muitas pessoas da equipe de desenvolvimento para otimizar o jogo para PC, tá? Tem jogo até que é feito por terceirizado. Como a gente viu no Batman Arkham Knight, que deu merda, era uma empresa terceirizada, porém, lógico, a responsabilidade toda era da Rocksteady e da Warner Bros. E aconteceu o que aconteceu, aquela merda. Até hoje, acho que o jogo nem foi relançado para PC, né? Nem sei como é que está essa parada aí. Então, é isso aí. Se você tem o PC, tenta jogar a beta aí. Antes de comprar qualquer coisa, tenta jogar a beta e vamos ver o que vai dar. Vou tentar rodar aqui também, aí eu falo para vocês qualquer coisa, se estiver muito pesado. Beleza? Então, é isso aí. Vou ficando por aqui. Um abração do bigode e... Tchau!